Sejam bem-vindos, este é mais um especial de informação, o destaque que está centrado nas festas de São João e da cidade do Entroncamento, o evento que marca o programa cultural anual da nossa região e que irá decorrer de 15 a 23 de junho, ou seja, já não falta tudo. Recorrendo ao mote das festas, será sem dúvida o que de melhor se faz neste Conselho. Temos em estúdio Jorge Faria, conforme já pôde ouvir pela nossa promoção, presidente da Câmara do Entroncamento, que nos irá então dar a conhecer o programa, a envolvência de toda a organização e, se tivermos tempo ainda para falar, vamos abordar alguns dos temas que marcam a atualidade do entroncamento. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site, radioherts.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma MEO, para clientes desta operadora televisiva, bastando aqui a carregar-se no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Feita esta introdução, vamos então dar início a este especial informação propriamente dito. como é óbvio, saúde o nosso convidado, muito boa tarde, agradeço uma vez mais a disponibilidade para estar connosco. Festas de São João e da cidade, acredito que o objetivo seja melhorar edição após edição, mas se calhar se ficarmos ali pela qualidade já patenteada, por exemplo, em 2017, já é um motivo para que se possa dizer que esta organização será um sucesso. É verdade, eu queria antes de mais agradecer à Rádio Hertz esta preocupação em que nós possamos partilhar com os ouvintes as nossas iniciativas, aquilo que vamos fazer na nossa cidade e nunca é demais fazer este agradecimento público. Relativamente às festas, obviamente também que qualquer um de nós, nas nossas atividades e nas nossas vidas, procuramos sempre melhorar. Nós também o queremos fazer. Achamos que é já um modelo, foi um objetivo conseguido. Temos procurado melhorar de ano para ano, corrigindo pequenas situações e procurando também melhorar, digamos, o cartaz dos artistas e das iniciativas, porque as festas não são só meia dúzia de artistas, há um conjunto vasto de iniciativas, desde esportivas, culturais, religiosas, porque trata-se também de facto das festas da cidade e de São João, e é com esse objetivo que nós procuramos melhorar constantemente. O formato está definido, é um formato que vai continuar a ser no centro da cidade, envolvendo digamos as duas grandes praças, a praça em frente ao município dos Passos do Conselho e a Praça Salguermaia, que são unidas por uma rua calcetada e todas as festas vão se estender nesse espaço, unindo essas duas praças, onde vão acontecer diversos espetáculos com importâncias obviamente diferentes. No palco 1 vamos ter os espetáculos principais e no palco 2 espetáculos também importantes, mas não tão relevantes, digamos assim. Vamos ter também as tesquinhas, as exposições das associações, de artesanato, enfim, as mais variadas iniciativas. Vamos ter também exposições associadas aos militares, a viaturas elétricas, enfim, a aspectos importantes da nossa cidade. Vamos ter também a participação, como sempre, das associações, quer através destas quinhas onde vão servir, enfim, guarias, petiscos a quem quiser jantar e petiscar nas festas, como também inúmeras barracas, passo a expressão, inúmeras tendas com outro material de divulgação dessas mesmas associações. Também vão estar presentes outras iniciativas, vamos ter nestas festas também um espaço de diversões que vai complementar, digamos, toda a atividade das festas. Tem sido patente, e permita-me, ao longo dos últimos anos, e olhando para estes programas que decorreram, e este que está então programado, tem sido preocupação dirigir um conjunto de atividades sem esquecer nenhuma franja da população. Esse é um ponto assente. É verdade, nós procuramos que as festas sejam festas ecléticas, festas para a população, para os jovens, para os menos jovens, para os mais idosos, para os que estão reformados, para os que estão a trabalhar, enfim, procuramos proporcionar um conjunto de ofertas em que os vários estratos da população se possam rever. E nessa perspectiva não se limitam, de facto, às músicas, há também, por exemplo, que gostava de destacar, a reedição do Grande Prémio do Museu Nacional Ferroviário, e também já vamos na quinta caminhada José Canelo, que é simultânea. Este Grande Prémio do Museu Nacional Ferroviário, que este ano vai ter a particularidade, além de passar por dentro do museu, como já aconteceu nas últimas duas edições, vai ter a sua partida junto à entrada do Museu Nacional Ferroviário, o que resulta uma maior envolvência deste equipamento, que é um equipamento muito importante na nossa cidade e na nossa região, e é um grande prémio, que já temos a expectativa de atingir os 400 atletas a nível nacional, começa a ser já a ter alguma visibilidade. E, por isso, temos também iniciativas várias, desde as participações das associações ao nível da Filarmónica, do Orfeão, dos reis folclóricos, mas, sigindo-nos ao programa, as festas vão iniciar-se no primeiro dia de festas, no dia 15, com o grande espetáculo de uma banda norte-americana, que é o Cock Robin, é uma banda que muitos dos ouvintes têm saudades e pensamos que vai ser um momento alto da abertura das festas. E também, em encerrar, como tem acontecido no passado, vamos ter um grupo nacional, um grupo de referência, o GNR, que também dispensa apresentações, e no resto dos dias vamos ter grupos que, desde os Maxi, no sábado, dia 16, aos Peruca, aos Gringos, que é um grupo, embora que é num dia de semana, mas é também um dia de baile, um dia de as pessoas estão em maior intimidade, e os Gringos é também uma homenagem a um grupo de músicos que, eu não vou dizer a idade deles, porque eles podiam ficar aborrecidos, embora pense que não, porque eles não têm esse problema, porque continuam jovens, mas é um grupo que anima as nossas vidas na região há muitos e muitos anos. E é sempre agradável ouvi-los tocar, como também temos sempre uma noite com os artistas da nossa cidade, em que procuramos que eles encontrem um modelo de espetáculo conjunto, por vezes não é fácil, exige algum trabalho, mas tem-se conseguido e vai ser com certeza um momento alto das festas. Também vamos ter, por exemplo, no dia 23, antes da atuação do grupo da GNR, vamos ter uma banda alemã, uma banda que é da nossa cidade desminada, com a qual estamos a desenvolver uma, uma, um processo de desminação, a Marvin Dolfer Big Band, é uma banda muito interessante, que as pessoas vão com certeza também apreciar. E depois temos também o David Antunes, na sexta-feira, dia 22, como disse o Rock in the City, foi a designação do grupo dos músicos da nossa cidade, os no dia 20, os gringos no dia 19, a banda Rocket no dia 18, Dona Elvira, é também um grupo de música portuguesa muito interessante e que também tem os seus apreciadores e, como disse, o Maxi e o Cock Robin a abrir. E, no meio disto tudo, há, de facto, um conjunto de espetáculos que vão desde a escola de cavaquinhos, acordeão, animação de rua, enfim, um conjunto de iniciativas que os conhecem, as nossas festas já se vão habituando e eu penso que vão conjugar-se para termos de novo uma semana de grande vida na nossa cidade e de grande partilha entre todos. É para isso que nós trabalhamos e, quando isso é assim, nós ficamos satisfeitos. É óbvio que este programa teve que ser preparado com a devida antecedência. Por exemplo, neste contacto que foi estabelecido com estes cabeças de cartaz, nomeadamente no panorama musical, já sentem, enquanto organização, que as festas de São João e da cidade são uma marca apelativa para estes nomes, ou para alguns dos nomes que marcam a atualidade musical do nosso país. Eu penso que sim, porque os anos anteriores, pela quantidade de gente, pelo sucesso que têm sido, têm cada vez mais contribuído para que as bandas tenham mais interesse em vídeo ou entroncamento. Não só vêm cobrar o seu cachê, como será normal, mas também para qualquer atividade, especialmente para um artista, para uma banda. Se estiverem a tocar para um espaço sem gente, ninguém vai gostar. Tocando para um espaço cheio com que as pessoas vivem ativamente esses espetáculos, eu penso que é mais agradável. E temos sentido, de facto, essa, se calhar foi também uma das razões porque conseguimos trazer cá a banda do Koch-Robbins, aproveitando, obviamente, uma digressão por Portugal e pela Europa, mas conseguimos enquadrá-la, talvez também por essa dimensão que as festas do entroncamento também já têm vindo a revelar. Antes que me escape esta questão, e falando nesse acréscimo de visitantes que, certamente, o entroncamento vai ter, ao nível do estacionamento e direções a seguir para chegar ao centro da atividade, por assim dizer, tudo estará programado para o melímetro, acredito eu. Está, está programado. Nós temos parques de apoio quer na parte norte da cidade, quer na parte sul, vão estar devidamente sinalizados. Tem-se revelado suficientes. São parques que nós mobilizamos, especialmente nesta altura, no resto do ano não exercem essa função. Por exemplo, junto ao centro de saúde vamos ter um parque, mesmo do lado, lá da linha, portanto, muito a pé, é só passar o túnel ou passar por cima do viaduto para atingir as festas, são 300 metros, vamos ter, de facto, um parque onde caberão largas centenas, milhares de viaturas. Temos também dois, três outros parques na parte sul e temos também os parques à volta do pavilhão municipal, em que também poderão aí parquear muitas viaturas. Portanto, essas matérias estão também devidamente programadas e nós vamos estar atentos. Vamos também ter a circulação dos transportes públicos também durante o período noturno e também de forma gratuita, obviamente privilegiando algumas rotas da cidade para que as pessoas possam deslocar às festas sem ter que levar carro, mas também, obviamente, os nossos visitantes, se porventura tiverem que apanhar algum autocarro, possam fazer, mas não vai ser necessário porque os parques estão relativamente perto. Esta estrutura de transportes que vamos a funcionar nestes dias é justamente porque o que temos notado é que, desde que as festas estão no centro da cidade, ou voltaram ao centro da cidade melhor, as pessoas, muitas delas, aproveitam para ir a pé, para, normalmente, os dias estão bons, e evitam, de facto, levar o carro. Para completar isso, nós temos também a rede dos transportes urbanos a funcionar, em algumas linhas, sobretudo, para levar as pessoas aos bairros mais distantes do centro da cidade. Tem destacado o papel das associações. Estas quinhas estarão entregues na sua totalidade às associações, é isso? Estas quinhas estão entregues na sua totalidade às associações, não há qualquer entidade que não seja uma associação de natureza cultural, associativa, desportiva, o que for. Enfim, quando há mais que um número de tasquinhas faz-se um rateio, quando é possível, algumas associações, se houver três, quatro, têm mesmo duas tasquinhas, mas é a nossa estratégia que sejam apenas para as associações, que é também uma forma, é uma semana de muito trabalho também para todos os dirigentes e membros das associações, mas também é gratificante, porque é uma forma também que a maior parte das associações aproveitam para, enfim, algum financiamento em resultado da atividade, e que normalmente é interessante. É também uma forma indireta que nós temos de apoiar as associações, porque hoje se quiséssemos, digamos, alugar ou vender aquele espaço a privados, teríamos com certeza uma receita muito significativa. Não o fazemos, não o faremos no futuro, porque as festas são isto mesmo, são para as pessoas da nossa cidade e feitas pelas pessoas da nossa cidade e também simultaneamente dar a possibilidade das associações poderem ter receitas adicionais. Obviamente que temos alguns espaços concessionados, porque, sei lá, barraca das farturas ou esse tipo de coisas, que são áreas específicas, nenhuma associação vai fazer esse tipo de atividade e, portanto, isso está concessionado até para que as pessoas também tenham essa possibilidade de desfrutar, digamos, desses produtos. Mas também temos uma política que é as associações que têm as tais tasquinhas, não é totalmente gratuita para a associação, paga um valor que é inferior àquilo que a Câmara paga pelo lugar daqueles espaços, porque, como se sabe, hoje em dia, tudo o que são tasquinhas onde se faz, confecciona alimentos, têm um conjunto de exigências, desde a separação para as carnes e os peixes e para lavar e água quente e água fria, coisa que não acontecia há uns anos atrás, isso tem um conjunto de custos, mas nós optamos sempre por não importar a totalidade dos custos às associações, embora elas paguem uma parte desse aluguer. Nas outras tendas, onde as associações não têm tasquinhas, têm a divulgação dos seus produtos, têm umas tomblas, têm umas coisas para fazerem também algumas receitas, aí há isenção de pagamento e são gratuitas para todas as associações. Estas é que são específicas, têm também um custo muito elevado e, portanto, optámos por fazer este modelo misto. Mas o objetivo também é envolver as associações para que elas não só iam envolvê-las, também estamos a dar trabalho, porque há muitas das associações, quando chegam ao final daquela semana, daqueles sete dias, estão estourados. E é interessante porque algumas delas já desenvolveram modelos de negócio, digamos assim, que são muito interessantes, dão colorido às festas, proporcionam um conjunto de ofertas gastronómicas e de bebidas e também permitem arrecadar receitas interessantes. Ainda no que diz respeito às associações e colocando de parte esta presença nestas quinhas, acredito que, pelo menos, quem tenha manifestado essa vontade, cada uma dessas as associações, consoante a respectiva atividade, também se dê a conhecer de uma forma mais prática nas festas. Terão essa oportunidade? Ah, sim. Repare, todos os dias há várias atividades. Por exemplo, a Academia de Dança do Entroncamento, no dia 23 de sábado, além do GNR, e estou agora a olhar para o programa, além do GNR no palco principal, às 22h, e da Marvin Dolfer Big Band, às 20h, temos também o espetáculo Piro Musical, para encerrar as festas, mas também temos o DJ Alvin a partir da meia-noite e 30h, mas como temos também no palco 2, ou como também temos a animação de rua de Beirões a Ribatechanos, no recinto, temos na Praça Salgueir Maia, às 20h30, a Academia de Dança do Entroncamento, e às 22h, Grupo de Civilhanas, Sombreras e Pernetas, que é também justamente um grupo do entroncamento. Isto vai-se repetindo diariamente, em que, sobretudo no palco 2, ou na Rua Calcetada, ou no recinto, as associações vão mostrando também aquilo que fazem. Ou até mesmo, na parte do Centro Cultural, em que haverá um espetáculo específico do Orfeão, também para mostrar aquilo que faz, aquilo que é a sua atividade. E, portanto, é também, nesse particular, uma semana muito de grande e intenso trabalho para todas as pessoas ligadas às associações, porque não só vão estar nas testemunhas, vão ter atuações, vão participar, por exemplo, do Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a caminhada de José Caneo é uma organização da Câmara Municipal, mas que, digamos, conscionou essa organização ao CLAC e envolve, como deve calcular, uma quantidade enorme de pessoas nessa organização. Por exemplo, outros programas esportivos, temos o Torneio Nacional de Karate JQS no dia 16, temos o Somacho Tour Nacional de Mini Ténis, temos também a primeira abraçada nas piscinas municipais, temos as posições de classe cinástica do CLAC, temos demonstração de Karate, temos um torneio internacional futsal promovido pelo Clube Recreativo Casal do Grilo, que vai ter cerca de 220 pessoas inscritas nesse torneio. Portanto, há um conjunto intenso, um conjunto variado de atividades que fazem destas festas, de facto, um momento alto da nossa cidade, da nossa comunidade e penso que cada vez mais as pessoas têm essa percepção. É um momento de grande convívio e de grande disponibilidade para conviver com os outros. Está claro pelas suas palavras que estas festas são um investimento e não um gasto. E são um investimento, apesar de não haver esse retorno direto para os cofres da Câmara Municipal do Entroncamento, neste caso para o município, mas há esse retorno para as associações, por isso estamos perante um investimento. Claro, é um investimento, é um investimento na cultura, é um investimento na vida cotidiana das pessoas e devo dizer que é um investimento que, entre aquilo que são os custos, as receitas, os proveitos e os custos destas festas, no final vamos ter festas que vão custar, direi, 5 euros por habitante do entroncamento. Ou seja, isto proporcionar um conjunto de diversões desta natureza, um conjunto de possibilidades também de arrecadar receitas para as associações, uma possibilidade de mostra daquilo que de bom nós fazemos, penso que é muito pouco significativo e é, como dizem, é um investimento muito importante na nossa cidade e nas pessoas da nossa cidade. E é dessa forma que nós o vemos. Obviamente que temos sempre o cuidado, porque os cofres não estão muito cheios, temos sempre a possibilidade, temos sempre a preocupação melhor de tentar sermos rigorosos e tentarmos fazer muito com menos. Mas 5 euros por pessoa, que é isso que vai dar, 4, 5 euros o máximo por pessoa, cada habitante do entroncamento, é de facto um investimento muito reduzido para aquilo que nós podemos proporcionar à nossa cidade. Já agora também falar que um dos momentos nós temos como prática iniciar as festas numa sexta-feira e concluí-las no sábado da outra semana, até para que o domingo seja um dia que permita as associações organizarem-se e arrombarem e descansarem antes de uma semana de trabalho. Mas este ano, como o dia 24, o dia de São João, calhou ao domingo, nós vamos ter também justamente o programa religioso no dia 24, domingo, com a tradicional missa e a procissão em honra do São João Batista e, portanto, por esse facto, as festas acabam por terminar no dia 24 com esta, digamos, dimensão religiosa que é também uma forma de honrar, enfim, o santo padroeiro da freguesia. Há algum dia que se possa evidenciar dos demais daquilo que está programado ou seria injusto para os outros? Não, eu penso que cada dia tem as suas características porque nós também sabemos que um sábado ou uma sexta-feira tem claramente públicos diferentes. E, portanto, é normal que os programas, obviamente, que os programas à sexta e ao sábado são mais intensos, mais cuidados e mais apelativos, quer do ponto de vista dos artistas, quer das iniciativas que temos. Porque, agora, todos os dias, peço desculpa, nós temos um conjunto de espaços que permitem que as pessoas partilhem, que ouçam também, enfim, que desfrutem dos espetáculos, alguns dias com menos gente, mas, claramente, as sextas e os sábados, o dia 15 e 16 e o dia 22 e 23 serão os dias altos da nossa programação. Então, haverá pessoas que darão preferência ao dia 15, há outros ao dia 23 e, ainda bem que é assim, que é para haver também espaço para todos os gostos. Também no dia da realização do Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário, que será no dia 15 de junho, haverá, em princípio, também a possibilidade da visita, mais uma vez, ao Museu Nacional Ferroviário em dia aberto. E é também um apelo que faço para que as pessoas possam visitar o Museu Nacional Ferroviário nesta ou em qualquer altura, porque trata-se de um equipamento de grande qualidade e um equipamento de relevância nacional. Aliás, foi o Museu Nacional Ferroviário, muita gente não tem essa informação, mas foi um dos museus indicados para o Prémio Europeu do Museu do Ano, chegou à fase final, só isso é um grande incentivo, não foi distinguido como o melhor museu do ano da Europa, mas chegou à fase final e isso demonstra a qualidade do equipamento que temos. E devo dizer que a generalidade das pessoas que visitam o Museu Nacional Ferroviário fica deslumbrada e a maior parte delas não tinha aquela expectativa, normalmente supera a expectativa. E, portanto, pode não ser nesta altura, é uma altura de mais confusão, mas visite o Museu Nacional Ferroviário porque é visitar a nossa história, a nossa memória ferroviária e é deleitarem-se com um equipamento de grande qualidade. Já agora, e abre aqui um parênteses para colocar uma questão fora do âmbito das festas, mas dentro daquilo que estava a falar do Museu Nacional Ferroviário, também aqui vinga aquela máxima que temos por norma dizer que quem é de fora dá mais valor àquilo que nesta altura estamos a falar, neste caso ao Museu Nacional Ferroviário, ou seja, os residentes do entroncamento darão menos valor àquilo que simboliza este museu comparativamente com quem é de fora e quem já teve essa oportunidade para reconhecer a valia que ali está exposta? Sabe, eu não diria isso, diria sim que talvez ainda haja pessoas, e há seguramente pessoas do entroncamento que não o visitaram, por inércia, por falta de tempo, por outra qualquer razão, mas estou certo que quando o fizerem vão ficar deslumbrados. Agora, o museu já é ponto de visita da maior parte das pessoas da cidade, quer dos adultos, quer das crianças. Nós temos promovido, juntamente com o agrupamento, a ida dos nossos estudantes de forma sistemática ao museu, mesmo agora, no Dia Mundial da Criança, o museu teve também uma programação própria com atividades próprias, aberto também às crianças, aos miúdos, e nessa matéria, sempre com iniciativas muito interessantes, haverá com certeza pessoas da nossa cidade que ainda não o visitaram, e eu claramente lanço esse repto, mas a maior parte delas, e eu devo dizer que ainda não falei com ninguém que tivesse ido ao museu, que normalmente não diga que superou as expectativas, e portanto é um repto que eu lanço aqui, é também um, a entrada tem um, mesmo quando se paga, é um valor relativamente baixo, são 5 euros, e portanto penso que vale a pena. É uma manhã ou uma tarde, porque não pensa ir ao Museu Nacional Ferroviário em meia hora, é de facto uma manhã ou uma tarde, mas é uma manhã e uma tarde bem vivida e bem passada, quer seja criança, jovem, adulto, ou seja, já sénior, portanto que fica o repto. Só que uma pequena correção, o Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário não é no dia 15, é no dia 16, dia 15 é sexta-feira, é no dia 16, sábado, às 18 horas. Muito bem, voltava então às festas, e ainda em questão de acessibilidades, foi estabelecida aqui alguma parceria com a CP, por exemplo, para a divulgação das festas e facilitar a chegada de mais pessoas via comboios? Olha, aí está de facto uma questão que nós temos que melhorar e aprender, porque de facto podíamos ter, como temos feito noutras iniciativas, e até, por exemplo, quando nos trilhos do Almoral há sempre uma parceria para transporte com a CP, e neste caso não fizemos. Também não achamos necessária, mas é uma boa sugestão e que vamos considerá-la para o futuro, ainda que pensamos que, enfim, nós temos festas que também têm uma dimensão local e regional, não temos aqui também espetáculos que por si tragam pessoas de muito, de Lisboa, por exemplo, e as pessoas, infelizmente até pela menor frequência dos transportes de caminho de ferro. Aqui na região, sei lá, de tomar, ainda há transportes com alguma ruralidade, por exemplo, da zona da Brantes, é quase impossível pensar-se que as pessoas possam vir às festas de comboio. Mas vamos com certeza ter isso em conta para um próximo ano e fazer também essa parceria. Muito bem, Presidente. Então, já iremos voltar às festas, permita-me aqui resguardar, ou guardar este espaço seguinte, para falar de alguns dos assuntos que têm marcado a atualidade do Conselho do Entroncamento, até para aproveitar a sua presença em estúdio. Permita-me começar pelo desporto. Recentemente, o entroncamento, e como tem sido norma durante os últimos anos, foi palco para a realização das mais importantes, ou de algumas das mais importantes provas, neste caso à escala distrital, e estou a falar da final da Taça-Ribatejo, da Associação de Futebol de Santarém, condições invejáveis, e daí também as razões pelas quais a Associação escolhe recorrentemente o entroncamento, assim como outras organizações, neste caso à escala nacional. Mas havia ali aquela lacuna, principalmente desde a extinção do grupo ferroviários do entroncamento, também do outro clube que lhe sucedeu. Esta lacuna estará à beira de ser comatada, é isso? Estamos a falar de futebol sénior, não entendo? Exatamente. Bom, é uma questão que tem vindo a ser colocada de forma recorrente, e é quando a realização das finais da Taça do Ribatejo, primeiro em Júnior e depois em Sénior, essa questão foi claramente colocada. E o que nós dissemos e continuamos a dizer é o seguinte, a Câmara Municipal apoia todas as iniciativas das associações, não sequer substituir essas as associações, e também vê com simpatia o regresso do futebol sénior ao entroncamento. Não só porque permitirá dar continuidade ao excelente trabalho que o CAD faz nas camadas mais jovens até Júnior, como também manter um conjunto de miúdos, passo a expressão, com 18 anos a 9, enfim, jovens adultos, porque é o melhor termo, a continuarem a praticar futebol e não terem que se colocar para outras equipas da região. E também dá uma forma, devo dizer, possa permitir que algum jovem regresse também dos locais para onde vai estudar, para a universidade, e portanto para isso também é bom, é mais uma forma de atrair os jovens e evitar que eles forem embora. Agora, é um projeto que está a ser trabalhado por uma associação que já foi criada, está a avaliar a possibilidade, há de facto neste momento sérias possibilidades de isso acontecer na próxima época, eu já tive a ocasião de referir que a Rádio Hertz, quando nós tivermos essa confirmação, será a primeira ou das primeiras, será a primeira entidade, pelo menos nossa iniciativa, em que comunicaremos, está concretizado esse projeto, vai avançar. Há fortes possibilidades disso acontecer, no percurso normal, a inscrição da equipa na segunda divisão, mas também neste momento não é garantido que aconteça. A Câmara irá enquadrar, temos um rolamento de apoio às associações, que têm quer apoios para as áreas esportivas, para as áreas culturais, para as áreas recreativas e é com base nesse rolamento que nós vamos apoiar numa primeira fase, em termos de facilitar o uso das infraestruturas, como fazemos a qualquer outra associação e depois, em função do projeto, faremos também a nossa avaliação e será tal como as outras associações, beneficiado ou não, de acordo com o cumprimento e das regras desse regulamento. O que é que significaria para o Conselho ter de volta a prática do futebol sénior? Sá, eu acho muito interessante que nós possamos ter o futebol sénior de volta, porque o futebol movimenta massas, mas sobretudo permite também a manutenção. Repare, todos os anos acabam... Nós temos no CAD, como disse há pouco, um trabalho, como temos outras associações, mas no caso concreto do futebol, um trabalho muito de grande qualidade, reconhecido, aliás, quer a nível da região, quer a nível nacional, e que miúdos começam a jogar futebol aos 5 anos, ou 4, 4, 5 anos, e chegam aos 18 anos e fazem uma aprendizagem, uma prática de um desporto que de repente deixam de ter continuidade. Alguns vão para a universidade, ou a maior parte deles, felizmente, vão para a universidade, e alguns continuam a jogar nas equipas universitárias, mas todos eles, e há muitos deles, que têm esse gosto de continuar a jogar futebol. E é pena, nós não temos na cidade a possibilidade de o enquadrar. Nessa matéria seria excelente. Também seria excelente porque, sendo uma prática que movimenta muita gente, eu recordo-me, quando era miúdo, a distração do domingo, e recordo-me bem da chamada Reta dos Cortéis, a Rua Ferreira Mesquita, que em dia de bola, as pessoas iam a pé, ou de bicicleta, veram na altura o ferroviário, algo chamado campo na altura dos ferroviários, e, de facto, era uma festa. E isso é importante. Eu terei muito gosto em que o futebol regresse à nossa cidade, por essas razões. Também, obviamente, será mais movimento para a atividade económica, para o comércio, para a cidade, e isso é bom. Não vamos, no entanto, não temos a estratégia, e há conselhos que o têm, e muito bem, nesse que estou a criticar, mas, no nosso caso, não temos uma estratégia de levar ao colo ou de sermos nós o impulsionadores dessa iniciativa. Ela está a ser trabalhada, nós estamos a apoiar, estamos a, no sentido, estamos a acompanhar e estamos a tentar encontrar formas de facilitar e ajudar a que os problemas se resolvam, mas há de ser uma responsabilidade da associação. Aliás, devo dizer que, é também com muito gosto, que nós, enfim, isso faz parte da vida das comunidades, mas tem vindo a criar-se, já se criaram algumas associações, por exemplo, em Trocartes, que é uma associação na área das artes, que hoje começa a ter já um espaço com muita visibilidade, é uma associação que tem três anos, ou não é isso, portanto, e tem vindo a criar-se várias associações para a prática de atividades, e para nós são gratificantes, e vão sendo enquadradas nos nossos sistemas de apoio, de acordo com os seus méritos. E é isso que vamos fazer relativamente à futura associação, à futura não, que ela já está constituída, à associação que tem como objetivo fazer retomar o futebol cênar à nossa cidade. Até porque há um pormenor curioso, na recente final da Taça do Ribatejo, uma parte significativa dos jogadores em campo tinham sido formados no CAD, e portanto, uns jogavam no Mação, outros jogavam no União de Tomar, mas uma parte significativa, na altura falaram-me em 11, não sei se é exatamente assim, nas duas equipas, tinham sido jovens. Ora, se esses jovens tiverem a oportunidade de jogar futebol na sua terra, eu penso que eles terão esse gosto, e nós também teremos muito gosto em que isso aconteça. Então passávamos agora do desporto para a educação, se calhar estão dois setores, chamemos-lhe assim, que estão ligados, não umbilicalmente, mas acabam por ter alguma ligação. Recentemente foram apresentados os cursos técnicos superiores profissionais aqui, um protocolo entre três entidades, das quais a Câmara Municipal do Entrocamento, como é óbvio. O que é que está aqui em causa? Bom, está aqui em causa um projeto, que é um projeto para recuperar o ensino superior para a cidade, não porque por si só, mas porque é um projeto que é importante que nós criemos condições para permitir a formação superior às pessoas da nossa cidade e da nossa região. E não só às pessoas da nossa cidade, porque até pela nossa acessibilidade e localização, entendemos que temos condições para poder desenvolver um projeto, que seja um projeto de qualidade e um projeto que capte interessados nessa frequência. E justamente com esse objetivo, enfim, desenvolvemos um conjunto de contactos e fizemos um protocolo com o ISEC, Instituto de Superior de Educação e Ciências, que é uma das instituições da CUP Técnica, que é uma cooperativa detentora não só do ISEC, do ensino superior, como também da Escola Gustave Eiffel. A Escola Gustave Eiffel, que está instalada há cerca de 25 anos na nossa cidade, que é uma referência, que tem neste momento uma capacidade, os seus estudantes têm uma facilidade de empregabilidade bastante grande. Normalmente a procura por parte das empresas é superior à capacidade de formação. E entendemos que juntando estas três entidades, o ISEC, o Gustave Eiffel e a Câmara Municipal, também com um protocolo que celebrámos em paralelo com o Instituto Politécnico de Lisboa, para complementar algumas áreas deste projeto, estão reunidas as condições para podermos trabalhar no sentido de recuperar o ensino superior para a nossa cidade. Obviamente que neste projeto também está perspetivado a possibilidade, em algumas áreas específicas, podermos trabalhar em conjunto com o Instituto Politécnico de Tomar, porque o próprio ISEC já tem uma parceria com Tomar e, por exemplo, nós queremos recuperar uma licenciatura na área das engenharias, nomeadamente a mecatrónica, e esse projeto está a ser desenvolvido para ser trabalhado também em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, que é uma instituição também na nossa região e que nós também queremos trabalhar em conjunto. E este projeto começou por ser o lançamento de dois cursos, dois TESPs, cursos técnicos superiores profissionais, um na área de proteção civil e socorro, outro na área de comunicação e marketing, pela simples razão que são TESPs que já estão aprovados para funcionar, enfim, em Lisboa, no campus do ISEC, mas também já foram aqueles que conseguimos ter mais facilmente a autorização para funcionar no entroncamento. Estamos a trabalhar também, o segundo passo será a autorização para que outros três TESPs possam funcionar, também no campus do entroncamento, um em logística, na área de logística, outro na área de gestão hoteleira e um terceiro na área de intervenção social e comunitária, ou seja, no desenvolvimento de competências das pessoas ligadas às IPSS, gelares, etc. O terceiro passo deste projeto, e estamos a trabalhar já nele, é de facto a criação de um polo do ensino superior no entroncamento que possa também oferecer licenciaturas e esperemos também no futuro a alguns mestrados. É de facto um objetivo, enfim, sabemos que não é fácil atingir, porque já lá vai o tempo em que era relativamente fácil abrir novos cursos e novos polos do ensino superior, e isso felizmente já não é fácil, eu digo felizmente até pela minha formação e a minha atividade profissional, entendo que estas coisas têm que ter um conjunto de rigores e de exigências de qualidade, não se compadecem com alguns modelos que no passado deram, aliás, maus resultados e criaram expectativas às pessoas, aos jovens, que não eram os mais adequados. Nós estamos a trabalhar num projeto com qualidade, que é um projeto difícil, que eu neste momento não sei se vamos conseguir, digamos, esse objetivo de ter um polo, uma escola do ensino superior no entroncamento, vamos, começamos por lançar estes cursos, devidamente autorizados pelo Ministério do Ensino Superior, num polo, num campus, que é o campus da Gustavo Eiffel, que também vai ser alvo de investimentos de melhoria e tem excelentes condições para acolher estes cursos ou outros. Também houve aqui uma preocupação nossa, nossa e em conjunto com o ISEC, que é a entidade. Nós aqui somos parceiros, mas quem vai ser responsável, a científica, técnica e pelo funcionamento dos cursos é o ISEC. Houve a preocupação, de facto, fazer ofertas que pudessem ser diferenciadas. Numa primeira fase, estas ofertas serão pós-laborais, justamente, peço desculpa, para permitir não apenas os jovens que os queiram frequentar, mas, sobretudo, as pessoas que trabalham nas empresas da nossa região ou nas entidades da nossa região, possam aceder a uma formação superior aqui localizada, evitando a deslocação para outras cidades, Lisboa, enfim, Santarém, enfim, nem sei se neste momento Santarém tem oferta pós-laboral, em algumas áreas não tem, e, portanto, houve esta preocupação de fazer uma oferta que fosse de encontro às necessidades da população, por várias razões, quando acabou o décimo segundo ano, não pôde continuar a estudar e agora gostaria de o fazer. É também para essas populações que estamos a trabalhar. Acredito eu, o período de inscrições já está aberto? O período das inscrições já está aberto, quer junto do ISEC, quer junto da VEFL, e, portanto, obviamente que estes cursos têm um número mínimo de estudantes para frequentarem, para poderem funcionar, enfim, será à volta de 20 estudantes, e esperemos que sejam atingidos e que em setembro estejam a funcionar. Presidente, eu recolava ainda mais no tempo para falar de outra parceria, de outro protocolo entre o município do Entrocamento e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O que é que está aqui em causa? Que tipo de funções é que têm em vista ser colmatadas? Ou desempenhadas, melhor dizendo? Bom, essa parceria, ou esse protocolo, e nós também procuramos, aliás, já agora ainda voltando à questão dos TESPs, eu gostei de ouvir a presidente do ISEC, a professora Cristina Ventura, ontem dizer que ao longo das quase três décadas que têm de existência, já terem assinado centenas de protocolos, mas o protocolo assinado com entrocamento foi um dos que se mostrou em que rapidamente passámos do papel à prática com o envolvimento das duas partes de forma muito ativa. E nós vemos os protocolos dessa forma. E o protocolo, no âmbito da reinserção social, é também um protocolo que está materializado, quer nós cedemos aos técnicos do Instituto de Reinserção Social a possibilidade de poderem receber, acompanhar pessoas que estão, enfim, num processo de reinserção nas nossas instalações, portanto, fazerem as consultas de acompanhamento nas nossas instalações e também vamos tendo periodicamente pessoas que façam períodos de trabalho na Câmara Municipal ao abrigo desse protocolo com o objetivo da sua reinserção social. Muito bem, já estamos na reta final deste especial informação, se calhar voltávamos às festas, algo que tenha ficado por dizer e que queira acrescentar, Presidente. Sabe, o que eu gostava só de dizer é que venham às festas do entrocamento, venham-se divertir, partilham connosco esta semana de diversão. Vamos ter, por exemplo, também um stand, que é uma curiosidade, mas é interessante, um stand durante a semana dos nossos parceiros de Friedberg, uma cidade alemã com a qual temos vindo a desenvolver uma germinação muito interessante e que, para além das relações e trocas de experiências entre famílias, entre jovens, ainda à semana passada teve cá uma moça alemã a fazer estágio na área da jardinagem, tal como já foram inúmeros jovens alemães, já vieram cá e, portanto, há aqui um conjunto de laços que são vindo a desenvolver e contamos também fazer com eles uma apresentação aos nossos empresários daquilo que são as possibilidades do mercado alemão, também nessa matéria, para darmos aqui algum enquadramento e alguma possibilidade de também desenvolver laços nessas áreas. Também dizer que, obviamente, que as festas da cidade não seriam possíveis sem um conjunto de pessoas e de funcionários que têm vindo a trabalhar neste projeto, começam a trabalhar cedo neste processo, neste projeto, como também no dia da sua realização exigem uma dedicação muito grande de todos aqueles que estão envolvidos e que eu claramente agradeço e, em especial, aqui também ao vice-presidente Carlos Amar, que é quem tem tido a incumbência de organizar as festas. Também o apoio das juntas de freguesia é de realçar, como também, enfim, o apoio das associações da nossa cidade e também, em especial, os bombeiros voluntários, a PSP, enfim, numa maneira geral, para não particularizar muito, todas as associações que se disponibilizam para participar nas nossas festas, que eu penso que vão ser, mais uma vez, um motivo de sucesso e, sobretudo, de coesão e de reforço da coesão da nossa cidade. Muito bem, fica então o convite, Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco e que tudo corra pelo melhor nas festas de São João e da cidade. Obrigado e felicidades para o vosso programa, fica aqui o... Muito bem, ficamos então aqui com este programa das festas de São João e da cidade do Entrocamento. Já sabe, é uma das referências culturais, não só do Conselho, mas também de toda a região Centro, a não perder, fica então o convite. Nós iremos voltar numa futura edição de Especial Informação. Fico bem, fico com antes.